Se tava escrito que a gente viveu Fez todo mundo dançar Que saudade da mina de fé Não foi só um amor de verão E eu já perdoei que jogou o olho grande Em nossa relação Tá fim de samba Chega mais pra cantar Quem tá dentro, tá dentro Entrou na corrente Oi, 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 oi Tá fim de samba Chega mais que o bombom Feito vinho, ficou com sabor diferente Vem morenada, vem Tá fim de samba Chega mais pra cantar Quem tá dentro, tá dentro Entrou na corrente Oi, 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 oi Tá fim de samba Chega mais que o bombom Feito vinho, ficou com sabor diferente Se tá escrito que a gente viveu Foi tão maravilhoso, resolvi voltar Já tava escrito Viver com você novamente aqui nesse mesmo lugar Eu tô de volta e te quero mais perto Tô de braços abertos pra te abraçar Relembrar os sucessos da gente Que fez todo mundo dançar Que saudade da mina de fé Não foi só um amor de verão E eu já perdoei que jogou olho grande Em nossa relação Tá fim de samba Chega mais pra cantar Quem tá dentro, tá dentro Entrou na corrente Tá fim de samba Chega mais que o bombom Feito vinho, ficou com sabor diferente Tá fim de samba Aí ó Chega mais pra cá Entra lá a corrente dos morelos A corrente do bem, do amor, da felicidade Tá fim de samba Chega mais pra cantar Chega mais pra cantar Quem tá dentro, tá dentro Entrou na corrente Entrou na corrente Entrou na corrente Tá fim de samba Chega mais que o bombom Feito vinho, ficou com sabor diferente Com os morenos é assim Aquele bombom feito vinho Gostoso